Em uma Assembleia Geral realizada no último dia 11, os servidores da Agência de Defesa Sanitária Agrocivo-Pastoril do estado de Rondônia, a Idarom, declararam oficialmente estado de greve. A medida surge como o último recurso após anos de negociações infrutíferas e diálogos sem êxito com o governo do estado. A Idarom, a agência responsável por manter Rondônia uma zona livre de febre aftosa sem a necessidade de vacinação, tem sido fundamental para a abertura de mercados internacionais e para o reconhecimento de Rondônia como a potência agrocivo-pastoril. A agência também tem sido importante para a valorização do produto interno bruto e para a arrecadação de impostos do estado. Apesar dos esforços contínuos e do reconhecimento da importância dos servidores na fiscalização sanitária e na qualidade dos produtos de origem animal e vegetal, o governo do estado falhou em apresentar contra propostas concretas as demandas por valorização e reestruturação de carreiras. É o que afirma Beckmann, assistente de fiscalização do órgão. Muito importante nós suizarmos que a categoria deflagrou o estado de greve no último sábado em assembleia realizada em Giparaná, justamente porque a pauta de reivindicações não é uma pauta nova, é uma pauta antiga. Algumas coisas remontam lá de 2012, mas que infelizmente essas não exigências, mas esses pedidos dos servidores da Daron não foram sendo atendidos ao longo do tempo e infelizmente outras necessidades surgiram. O plano de carreiras, a minuta desse plano de carreira foi construído dentro dessas negociações com o sindicato dos servidores e esse plano de carreira tramitou em todos os setores para verificação da legalidade, para o cálculo do impacto financeiro no estado de Rondônia. Então, depois de tudo pronto no pleito passado, esse plano não foi levado para a assembleia por questões políticas do próprio governo. Então, os servidores deflagraram o estado de greve na semana passada e agora sábado, próximo sábado, depois de amanhã, em Cacual, vai estar sendo debatido se realmente vai ser ou não deflagrada a greve. Porque até então, nós estamos no estado de greve, que é simplesmente um estado de mobilização, onde também o sindicato está tomando todas as providências legais, o executivo, por meio da Casa Civil, foi oficiado, a Daron foi oficiado, assim como também foi oficiado a Assembleia Legislativa e toda a cadeia produtiva, todos aqueles atores que são interessados também foram noticiados e os servidores, né, em cada município e também o sindicato, tem tomado todas as providências para deixar a cadeia produtiva e a sociedade em geral a par de toda essa situação. A Idaron informa que nos próximos dias serão tomadas todas as providências legais necessárias, incluindo notificações formais aos interessados. Ainda há uma janela de oportunidade para o governo do estado retomar as negociações, resolver o impasse e restaurar a normalidade dos serviços.